Ganhar dinheiro pelo celular, será que isso é possível? Muitas pessoas me procuram e perguntam sobre como ganhar dinheiro apenas usando o celular, porque muitas delas ainda não tem as condições de comprar um notebook, ou até mesmo não tem um notebook agora, porém, futuramente ela vai comprar. Então esse é um dos casos que a pessoa sempre vem me perguntar sobre como pode estar trabalhando apenas com o celular. E eu gostaria de trazer para vocês esse vídeo, se é possível realmente você trabalhar apenas com o celular. Meu nome é Diogo Mitsuda e eu trabalho com negócios online, empreendedorismo e marketing digital. Eu ajudo milhares de pessoas a como conseguir construir o seu negócio online do zero mesmo, e também começar a ter sua liberdade financeira. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre trabalhar somente com o celular. Atualmente o celular é uma ferramenta muito forte para os negócios online, e no meu negócio também não é diferente. Eu utilizo muito ele como uma ferramenta, e é claro, utilizando também os aplicativos que estão instalados nele. E muitas das minhas vendas vieram desses aplicativos. Isso vem me deixando muito pensativo nesses dias, porque o celular é um instrumento que mais está perto de mim. Claro que eu tenho um notebook, só que o notebook nem sempre eu posso levar em todos os lugares, porém, o celular sempre está no meu bolso. E é por isso que cada dia que passa, o celular é uma ferramenta essencial para o meu negócio. Diversas vezes eu estava fora de casa, e muitos dos meus clientes vieram conversar comigo através dos aplicativos, e eu acabei efetando vendas através da internet. E atualmente, com a minha experiência com negócios online, eu tenho certeza que hoje eu consigo apenas trabalhar com o celular. E nesse vídeo eu vou mostrar algumas dicas, algumas técnicas, como você pode estar trabalhando apenas com o celular, você que está procurando um vídeo como esse, e que você ainda não tem condições de comprar um notebook, ou até mesmo se você tem já um notebook, e quer saber mais sobre como trabalhar apenas com o celular. É possível trabalhar tanto com o Android, quanto o iOS, ou seja, com o Android ou o iPhone. Claro que um dos requisitos que eu quero deixar, é que a pessoa saiba no mínimo trabalhar com o aplicativo, e também mexer com o navegador. Constantemente eu venho falando sobre algumas plataformas, sendo elas o YouTube, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e o Pinterest. São cinco plataformas aí que são muito conhecidas nos negócios online, ou até mesmo por você que mexe todos os dias, e muitas dessas plataformas você já tem instalado no seu celular, e você pode utilizar elas como uma ferramenta de trabalho para o seu negócio online. E você já percebeu que essas plataformas que eu acabei de falar, todas elas têm aplicativos? E é por esses motivos que essas grandes empresas notaram que a plataforma tem que ser transformada também em aplicativos, porque muitas das pessoas que acessam nela são através dos celulares. Então vamos lá pelas seis dicas que eu quero deixar para você, como você pode estar utilizando essas plataformas, esses aplicativos para o seu negócio online. Bom, o primeiro passo, a primeira dica, é que você conheça o seu nicho. O que seria o nicho? O nicho de mercado seria que você tem que conhecer um grupo de pessoas que estão interessadas em determinados assuntos. Por exemplo, eu sempre falo aqui, seria pessoas interessadas a ganhar dinheiro online. Mas qual o tipo de dinheiro online que você está falando? Então você vai ter que achar um micro nicho dentro desse nicho. Então vamos verificar, dentro do negócio online tem o quê? Ganhar dinheiro através do YouTube? Ganhar dinheiro através do Instagram? Então você vai selecionar esse micro nicho e vai começar a trabalhar em cima disso. Daria um outro exemplo para vocês aqui. Dentro do nicho de emagrecimento, por exemplo, você pode achar um micro nicho de mães que queiram emagrecer após parto. Então assim, são mulheres, que no caso é um nicho voltado para mulheres, que acabaram de ter um neném. Então ela vai querer emagrecer e voltar da forma física como ela era antigamente. Porque existe uma grande diferença de pessoas que não tiveram nenéns, porque mudam muito a alimentação. Não pode ser qualquer alimento que essa mãe pode comer, porque ela vai passar alimento também para o neném, o leite dela. Então ela não pode comer qualquer coisa ou deixar de comer alguma coisa. Então é um nicho voltado, um micro nicho voltado apenas para mulheres que tiveram neném recentemente e querem emagrecer. Só que elas não podem comer qualquer coisa e também não podem cortar qualquer coisa na alimentação dela. Então é um nicho muito procurado também e que você pode fazer de um nicho de emagrecimento procurando um micro nicho dentro do nicho de emagrecimento. Você procurando esse grupo de pessoas, você vai saber qual é o seu público-alvo, qual é a sua audiência que você pode atingir, buscar ou até mesmo sanar as dores dela. Então se você achar exatamente qual o nicho que você quer trabalhar, aí você pode pular para o segundo passo e utilizar as plataformas que eu vou falar para você aqui agora. A plataforma que eu falo agora para vocês seria o YouTube. O YouTube é uma plataforma muito utilizada atualmente pelas pessoas e provavelmente você assiste todos os dias vídeos no YouTube. Então se você pegar esse exemplo do YouTube, você pode fazer vídeos sobre emagrecimento, ganhar dinheiro online. Vou falar aqui um outro nicho também de pessoas que queiram criar o seu pet dentro de apartamento. Então dentro do nicho de pet, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui para vocês. Seria você pegar dentro do nicho de pet, tem pessoas que queiram criar cachorros dentro do apartamento. Ou gatos, ou sei lá, hamster, algum pet que você pode separar de um micro nicho. Vamos pegar aqui o cachorro. Um cachorro shih tzu é uma raça específica que você vai pegar esse público e assim você vai atingir essas pessoas que estão interessadas em cuidar de cachorros dentro do apartamento da raça shih tzu. Então você vai criar conteúdos relacionados a pessoas que queiram criar a raça shih tzu dentro de kitnets. Então a pessoa vai ver o vídeo no YouTube e vai estar interessada em comprar o produto no qual você ensina a pessoa como criar um pet, que no caso a raça shih tzu, dentro da kitnet dela. Isso é uma dor que vai ser sanada no qual você vai solucionar. Existem diversas técnicas no qual você pode utilizar no YouTube. Eu falei uma delas para que o vídeo não fique muito longo. Uma outra plataforma, um outro aplicativo muito utilizado é o WhatsApp. O WhatsApp atualmente criou um outro aplicativo chamado WhatsApp Business. Esse WhatsApp é voltado para pessoas que trabalham com o WhatsApp, sendo profissionais ou empresas, ou empreendedores no caso, no caso de nós, que vai utilizar esse WhatsApp de uma forma profissional. Ou seja, ela pode criar lista de transmissão, grupos, dependendo da estratégia que você utilizar nesse WhatsApp Business, você pode fazer muitas vendas com esse aplicativo. Existem algumas técnicas a serem aplicadas dentro desse WhatsApp. Então você utilizando esse aplicativo WhatsApp Business de forma correta, com lista de transmissão, grupos, se você quiser criar grupos também, você pode utilizar também para vender como afiliado. Uma grande parte das minhas vendas vem também do WhatsApp. E se vocês viram esses dias atrás, eu postei uns resultados aí, mais de R$4.000 como afiliado, e muitas vendas dela foi através do WhatsApp. Um outro aplicativo muito utilizado é o Instagram. O Instagram é um aplicativo no qual também pertence ao Facebook, e você pode criar imagens relacionadas ao seu nicho. Você tem algumas estratégias, que seria as tags, as hashtags, né? Mas também palavras-chave, imagens que atraem a pessoa a clicar também no seu link de afiliado, que fica lá na bio. Claro que existe algumas técnicas no qual você pode também fazer. Você pode também colocar vídeos no seu feed ou nos seus stories do Instagram, que é muito utilizado pelos grandes empreendedores aí. Se você verificar, Érico Rocha, o Alex Vargas, eles fazem também bastante vídeos relacionados ao negócio online. Só que, claro, se você também pegar, vamos dizer aqui, emagrecimento, vamos pegar aqui um produto aí de dieta de 21 dias aí, você pode fazer um perfil apenas para isso, e você postar conteúdos que agregue valor para a pessoa, e assim você vai efetuar vendas como afiliado, e assim ganhar suas comissões. Então você utilizando o Instagram de uma forma correta, com as estratégias corretas também, tenha certeza que você vai vender com o Instagram. Um outro aplicativo também muito utilizado, e é praticamente quase igual ao Instagram, seria o Pinterest. O Pinterest é um aplicativo que você posta também imagens, só que, é claro, ali embaixo das imagens, você pode colocar artigos e direcionar a pessoa para o seu blog. É um pouco mais diferente do Instagram, muito utilizado, e também que tem um grande tráfego lá dentro, que você pode utilizar esse tráfego, levando a pessoa para o seu canal no YouTube, para o seu blog, então vai depender muito da sua estratégia de negócio. Anteriormente eu falei sobre tráfego, e também esse é um outro ponto que eu tenho que falar para vocês. Eu falei sobre o Pinterest, que tem bastante tráfego, também tem o WhatsApp, tem também, que você pode utilizar o seu Instagram, como uma fonte de tráfego para o seu negócio. O que seria o tráfego? O tráfego você utiliza para levar pessoas ao seu blog, ao seu canal no YouTube, nos seus vídeos, ou até mesmo para o seu Instagram. Eles vão estar todos conectados, e assim você vai ter muitas pessoas trafegando dentro do seu negócio online. E assim, quanto mais pessoas trafegarem no seu negócio online, vai ter mais vendas, e assim você vai faturar muito mais com o seu negócio online. Então você utilizando essa técnica de levar tráfego, utilizando essas mídias sociais para o seu negócio online, você vai aumentar muito mais a sua escala no seu negócio. Quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu comecei a perceber a importância do tráfego no meu negócio. Muitas vezes eu ignorava essa parte de tráfego, só que aí quando eu comecei a focar, eu falei, vou começar a levar mais pessoas para o meu negócio. Eu comecei a perceber que as minhas vendas aumentaram. Então é muito importante você também focar no tráfego para o seu negócio. Porque, como sempre falo aqui nos meus vídeos, o tráfego é o oxigênio do seu negócio. Sem ele, o seu negócio não sobrevive. Então, concluindo, eu quero chamar uma atenção de vocês para evitar distrações. Quando você está trabalhando apenas com o celular, você vai ter uma certa distração, porque você vai ter os seus contatos de WhatsApp, as suas redes sociais do Facebook, do YouTube, e você vai começar a se distrair com o seu celular, porque é normal chegar notificações de pessoas falando com você, clientes, às vezes, falando com você quando você está focado em fazer algum outro projeto. Então, é muito interessante você evitar essas distrações nos seus negócios. Então, é muito importante você não se distrair quando você estiver no seu horário de trabalho com o seu celular. A disciplina é muito importante para o seu negócio online, porque você não vai ter ninguém mandando em você, você não vai ter patrão mandando o que você deve fazer no seu negócio. Então, a única fonte de renda, entre aspas, aqui dentro do seu negócio vai ser você mesmo. Claro que eu sempre falo aqui nos meus vídeos do YouTube, que quando você consegue criar uma estrutura sólida com negócios online, você vai ter vendas automáticas, isso realmente acontece. Só que você vai ter que construir, para acontecer tudo isso, antes uma estrutura. Então, você construindo uma estrutura firme, uma estrutura que fique estável, e tendo vendas todos os dias, você realmente vai vender todos os dias. Só que até não acontecer isso, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ter essa disciplina, e assim colocar em prática todas as técnicas de estar aprendendo a trabalhar com YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest e WhatsApp também, o WhatsApp Business. Então, isso foi algumas dicas de como você trabalhar com o seu celular. Claro que eu sempre falo também para as pessoas que apenas têm celular, que seria interessante ela comprar também o notebook, porque facilita muito no trabalho de negócios online. Só que se atualmente ela não tem condições de comprar, e apenas tem o seu celular como um instrumento de trabalho para ela, que ela quer utilizar como instrumento de trabalho com o seu negócio online, utilize dessas formas que eu falei para vocês. Então, se você realmente interessa em trabalhar com o negócio online, e quer utilizar o seu celular de uma forma profissional, eu vou deixar um link aqui na descrição, para você esteja vendo como você pode estar fazendo isso de uma forma mais profissional. Então, é só você clicar no link aqui na descrição. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha ajudado você a entender que é possível sim trabalhar com negócios online apenas com o celular. Então, se você já gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo também, para estar ajudando a nossa comunidade. E o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de vídeo. Então, ele vai mandar as notificações que eu estou postando vídeos aqui no meu canal. E falando sobre as postagens, você pode estar também se inscrevendo no meu canal, nesse botãozinho vermelho aqui no canto ou aqui embaixo. E lembrando, se você queira receber 100% das notificações, é só você ticar o sininho cinza ao lado, ok? Então, eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado você. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. 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 Legenda por Sônia Ruberti